Do bairro da Zem, batendo mil e quinhentos, a gente toca pingos de amor e lê o nome da tua cidade. É isso aí. Cara, eu trouxe um dado aqui, antes da gente seguir na pauta do programa, um dado que prova a eficiência da preparação física do Grêmio. Era um tema muito discutido pela torcida, principalmente na temporada passada, que o Grêmio cansava no segundo tempo. E tem uma estatística aqui que mostra que o Grêmio não toma gol no segundo tempo há cinco jogos. O Grêmio começou essa temporada preocupando, inclusive estava tomando algumas viradas e tal. E há cinco jogos o Grêmio não toma gol no segundo tempo, o que convenhamos. É um dado muito interessante e já dá pra gente fazer uma análise, mesmo que curta, mesmo que pequena, do trabalho do novo preparador físico, o Heverson Pimentel, que é um cara que tá melhorando. A equipe, ele teve lá a doença, né? Ficou duas semanas fora por conta da doença, da pandemia, né? Dessa enfermidade. E depois voltou e, cara, tá fazendo um grande trabalho. Então, um dos grandes motivos também pelo Grêmio tá uma fortaleza física aí, não cansar. Ah, pô, no segundo tempo o Grêmio faz um gol da Viral dos quarenta e três no segundo tempo, né? O Grêmio indo pra cima do Inter no segundo tempo e muito por conta do trabalho do senhor Heverson Pimentel. Dado interessante, né, Radinha? É, muito interessante. É algo que o torcedor batia muito na tecla, né? A questão física, a questão física, a questão física. E o Grêmio tá mostrando uma resiliência, tá mostrando uma resistência, melhor dizendo, melhor nas partidas. E, claro, né, o Heverson Pimentel veio porque teve credenciais pra chegar aqui pra mudar completamente esse cenário, né? A gente sabe que ele veio sendo muito elogiado. O pessoal de São Paulo elogia muito o trabalho que ele fez no Bragantino, né? Então, o Grêmio precisava dessa mudança, o Grêmio precisava se modernizar nessa questão física. E a gente tá vendo o início do trabalho, né? Ainda é início, né? Mas a gente tá vendo que um Grêmio mais resistente, um Grêmio mais combativo ao longo dos noventa minutos na reta final. O Grêmio tá conseguindo buscar virada, né? E o Grêmio tá conseguindo lutar até o último momento do jogo. Heverson Pimentel, manda muito bem, Fábio. Ainda hoje, né, no meu Twitter, eu acabei fazendo um elogio ao trabalho do Heverson Pimentel. Porque daí é justamente o que vocês já falaram. Na última temporada, por exemplo, o Grêmio cronçava muito fácil e tomava o empate muito facilmente, né? E não conseguia correr atrás, né? Pra reverter a situação. E muitas vezes a gente tomava virada. E era uma situação bem complicada. E vem o Heverson, a gente consegue perceber, né? Um acréscimo na resistência física dos atletas. E de muitos atletas até que não aguentavam noventa minutos. Por exemplo, nessa temporada, a gente conseguiu ver o Maicon já, atuando por noventa minutos em uma partida. E isso diz muito sobre o trabalho do Heverson Pimentel. É verdade, cara. 8h38, gurizada. Dois recadinhos aqui pra vocês. Daqui a pouquinho vamos falar dos relacionados pra Aragua e Grêmio. E por fim, Douglas Costa. Notícia do dia que a gente vai trazer aqui pra vocês. Notícia colhida aqui pela Rádio Pachola, tá, gurizada? Mas antes, amanhã, amanhã, temos a presença do Thiago Floriano. Fala, mais fanática! Tudo certo? Você acabou de assistir um corte do Papo Pachola. Gostou? Deixa o like. Ficou na dúvida? Não concordou? Comenta aí. Mas, acima de tudo, te inscreve no canal e fortaleça a cada dia mais a Rádio Pachola. E agora? E agora? A CIDADE NO BRASIL